Facilitar o uso de telefones celulares por pessoas com deficiência visual. Até o dia 31 de julho, a Anatel está recebendo sugestões para aprimorar um projeto de lei que pretende obrigar as empresas fabricantes de smartphones a incluírem ferramentas de acessibilidade nos aparelhos. E este é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. O massagista Eder Fonseca tem deficiência visual. Ele tem 31 anos e quando criança já tinha problemas visuais, quando sofreu um deslocamento de retina no olho esquerdo. Hoje ele tem apenas 5% da visão. Por isso ele tem um modelo de smartphone que vem com um mecanismo de leitura de tela. O aparelho custou cerca de R$ 1.800 e trouxe mais independência. Não preciso pedir ninguém para ler, para mim nenhuma mensagem. E também com relação a instalar o programa, eu não preciso de outra pessoa para instalar. Ele já vem instalado. O valor do modelo de smartphone que já vem com um leitor de telas, trazendo acessibilidade para quem tem deficiência visual, ainda é muito alto. Outros modelos mais baratos que não possuem o mecanismo precisam ter um programa instalado. O valor apenas do programa fica em cerca de R$ 300, quantia que nem todos os portadores de deficiência visual podem pagar. A sugestão é que os fabricantes pensassem em nós, que nós também somos consumidores. Estamos aí hoje, todo mundo usa um aparelho celular, até dois, três, tem pessoas que andam com dois, três aparelhos. E que sim, que todos os aparelhos já viessem com acessibilidade de fábrica. A acessibilidade dos celulares aos portadores de deficiência visual vai ser definida em lei. Uma resolução vai estabelecer a obrigatoriedade de requisitos de acessibilidade dos aparelhos. Até o dia 31 de julho, a população pode enviar sugestões. Quem quiser participar deve acessar o site da Agência Nacional de Telecomunicações, no endereço www.anatel.gov.br. Até o dia 31 de julho, até o dia 31 de julho.